Não, você falou de zoeira, filho. Aí você não entende tanto que eu fiquei puta que o dia que nós gravamos aquele vídeo lá na Serra das Areas, um sol do caralho, calor pra porra. Mas depois é o microfone... Vem, aquele microfone eu tô pra tocar fogo naquela porra. Tem que comprar um bão. Aí você olha com um bão, filho, é 260 conto. Microfonezinho aqui de lá, pela. Você tá é doido? Não, ave maria, dinheiro demais, mano. Se você tivesse que pire, droga... Olha, pois é, beleza. O investidor não é boa, porque é bom demais. O áudiozinho com qualidade é top. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo que você fala assim, Ah, beleza. Você tem o equipamento de qualidade, é caro ou é? Mas, pelo menos, se poupa trabalho. Você não tem uma dor de cabeça dessa. Nossa, eu fico puto demais quando acontecem as merdas dessas. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Casal GSA. E hoje eu vou ensinar pra vocês como é que troca a partilha de freio da moto. Vou trocar a linha aqui. Já tá no osso do osso. Tá na hora de trocar. Eu vou substituir ela por essa aqui, ó. Cadê? Essa JDR aqui. Beleza? Uma partilha semi-metálica com Kevlar. Tecnologia japonesa. Eu vou deixar o link na descrição aí de onde comprar ela. Beleza? Uma partilha barata. Custa... Acho que eu paguei 60 reais, 70 reais na unidade. E, enfim. Vou mostrar pra vocês aí. Cheguei. Então, ó. Primeiro passo a fazer. Qual que é o primeiro procedimento? Tirar essa presilha aqui, ó. Essa presilha que deixa a partilha travada. Vem aqui. Você pode puxar ela com alicate, ou alicate de bico. Ou, na mão mesmo, dá pra sair. Tá vendo? Bem fácilzinho. Ela só trava esse pino aqui, pra não deixar a partilha cair. Após isso, o indicado é você forçar o... O clipe aqui da partilha, pra fazer com que a partilha em si, afaste do disco. Se tiver muito difícil, você usa uma chavezinha, pra poder afastar uma da outra. Pra poder dar uma distanciazinha. Pra quando for colocar o disco novo, você ter espaço pra poder montar ele. Dá uma forçadinha aqui, ó. Partilha com partilha. Dá uma afastada. Pra dar justamente esse jogo aqui, ó. Quanto mais jogo tiver aqui, na hora de montar, mais fácil vai ser de você encaixar a partilha. Pra poder montar ela a nova, né. Tá vendo? Ó o jogo que tem agora. Agora ficou bem fácil. Qual que é a missão? A chavezinha dessa é bem fina. Você vai posicionar aqui. E vai bater. Vai tirar o... Pra tirar o pino. Que segura a partilha. Ó. Tirou o pininho. Bem fácil. A partilha já cai. Ó. Tava nas últimas das últimas mesmo. Tá vendo aí, ó. Bem desgastado. Agora abri o pacote da partilha nova pra instalar na motoco. Aí, ó. Partilhazinha nova. Olha a diferença da nova pra velha. Ó. A diferença da massa aqui é gigante, né. Então, agora não tem bastante frenagem aqui. Vamos lá. Pra você montar. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Se você tiver alguma dúvida, na hora que você for desmontar, usa o celular, filma. Pra você ter certeza do direcionamento aqui. Mas não tem como errar. Porque é o seguinte. Ele vai estar com essa angulação aqui. Então, é essa. Vai ficar aqui. Vou ter que encaixar ela direitinho lá, ó. Encaixou ela direitinho e pronto. Ó. Eu acho que vai ter que empurrar um pouquinho mais aí no pistão pra fora, ó. Vou colocar a de trás. Vou colocar a de trás primeiro. Alinhou lá. Vem aqui. Força mais ainda o pistão pra fora. Vai movimentando. Pra que você consiga chegar realmente o pistão mais afastado possível. Pra poder encaixar. Aí, ó. Entrou aqui no encaixe. Beleza. Agora. Você vai pegar aqui o pininho. Essa parte tem esse redondinho aqui, ó. Essa parte mais grossa. Vai colocar por dentro da roda. Aqui, ó. Através da pastilha. Até ela encaixar aqui. Encaixou. Agora vem a parte mais chata do processo. O que você vai ter que fazer? Pegar uma puta de uma chave de fenda. Ou alguma outra ferramenta gigantesca. Você vai atravessar de lá pra cá. Pra bater aqui, ó. Empurrar esse pino pra dentro. Deixa eu ver se eu consigo achar uma angulação melhor aqui. Aí, ó. Você vai posicionar a chave de fenda aí, ó. Pra que você consiga bater aqui nela. Na chave de fenda. Através da roda. Pra poder empurrar esse pino pra dentro. Isso aqui é a parte mais chata de trocar a partilha de freio. Dá uma verificada aqui. Ó. Tá vendo? Que o pino ainda não saiu aqui ainda. O buraquinho pra enfiar o pino. Então tem que bater mais. Verifica de novo. Aí, ó. Agora já apareceu. Tá vendo? Dá pra ver aqui. Peraí. Esse buraquinho que aparece aqui, ó. É o buraquinho que você vai colocar a presilha. Aí, ó. Agora achou fácil. E aí? Encaixou. Olha lá, ó. Levantar aqui pra vocês verem. Olha lá. Encaixou. A presilhinha ficou firme aqui. Detalhe importante agora. É bombear o pedal de freio. Pra moto ter freio de novo. Senão a parte ele fica longe. Ó. Girou aqui. Confirmou. Tá beleza. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Dica rápida pra vocês. Vamos trocar a partilha de freio traseira. Tá bom? Toca. Beleza? Agradecer ao Barba. Tô aqui, ó. No QG do Barba. No GS School Bike Wash. Dando aquele... Fazendo aquela manutenção preventiva aqui na motoca. E é isso aí. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal. Deixa aí nos comentários alguma observação que você acha mais fácil pra poder fazer esse procedimento. Ou então alguma dúvida que você tiver. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo.